Fala aí pessoal, muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Seja Youtuber No último vídeo eu ensinei você como criar um e-mail do Gmail, criando a sua conta Google E hoje eu vou ensinar aqui você como criar o seu canal, a sua conta no YouTube e o seu canal Existem duas formas de você criar a conta, que é uma conta associada ao seu Gmail e uma conta de marca Que vai ser a conta do seu canal, certo? Bora fazer aqui pra vocês entenderem, porque vocês não vão entender nada Vamos lá, eu vou entrar aqui no YouTube.com Tá aí o YouTube E aqui em cima tem o botão de fazer login, então vamos clicar lá E colocar o e-mail que a gente criou no vídeo passado, né? O seu e-mail e a sua senha E depois em próxima Pronto O que aconteceu? Não aconteceu nada Mas é assim mesmo Aqui de novo você vai clicar lá em fazer login novamente Clica em fazer login, certo? E olha o que que acontece Agora já apareceu aqui, ó Um avatar do lado direito aqui E que significa que você está logado Se eu clicar nele lá, ó Olha o que que vai aparecer, ó Vai aparecer lá o nome Seu nome E o e-mail lá, ó Certo? Então o que acontece? Eu vou clicar aqui agora, ó Em meu canal E o que que vai acontecer? Vai acontecer isso daqui, ó Como o seu canal não existe, o que que ele vai fazer? Ele pode criar um canal associado ao seu nome, né? Que é a sua conta pessoal Ou você pode criar um canal Usando uma conta de marca, né? Aqui embaixo tem um link, ó Usar um nome de empresa ou outro nome Nós vamos clicar nisso daqui, ó Clicar nele E olha só Nessa tela aqui A gente vai colocar o nome do seu canal O que de fato você quer criar Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó Seja um youtuber Esse vai ser o nome do canal aqui Que a gente vai criar nesse curso aí Depois eu vou clicar aqui, ó Em criar E veja só o que aconteceu Ele já caiu aqui pra gente, ó Na tela do nosso canal Esse é o nosso canal Ele tá assim, feioso Desse jeito mesmo Porque não tem nada Não tem vídeo A gente não colocou ainda E é o que a gente vai fazer Nos próximos vídeos aqui do canal Se eu quiser criar um outro canal Com o mesmo e-mail O processo é semelhante Semelhante O que a gente tem que fazer, ó A gente vai clicar lá no avatar E vir aqui em configurações Perceba que o meu canal já tá criado Tá aqui, ó Então eu posso criar um outro canal Vamos supor Eu quero criar um canal aqui Pra eu colocar videoaulas E um canal pra eu fazer vlogs Então aqui embaixo tem um link, ó Ver todos os meus canais Ou criar um novo Vou clicar nele Ele mostra aqui, ó O canal que eu acabei de criar Certo? E aqui tem, ó Criar um novo canal Basta eu clicar nele aqui E colocar um novo canal Vamos supor que eu quero colocar aqui Um canal chamado Wellington Vlog Então eu venho aqui, ó Wellington Vlog E crio o meu canal E vai aparecer essa mensagem aqui, ó Dizendo que o canal não existe É um bug que acontece Mas se a gente atualizar a página Ele já mostra pra gente lá Wellington Vlog Então, o que eu fiz aqui agora? Eu criei outro canal Com a minha mesma conta de e-mail Clicando no avatar lá, ó O que eu posso fazer, ó Aqui em alternar conta Eu posso escolher qual a conta que eu quero Logar no momento, ó No canal Seja um YouTube Ou no meu Wellington Vlog Certo? Então deixa eu voltar pro Seja um YouTuber É só clicar nele lá Pronto Depois eu vou no avatar de novo E clicar aqui em meu canal, ó Aí eu fui pro meu canal Seja um YouTuber Beleza, gente? Então, nesse vídeo Eu ensinei você a criar Dois canais Utilizando a mesma conta de e-mail Quando você estiver monetizando Seus vídeos Tanto em um como no outro canal É... Os valores, né A receita vai tudo Pra uma conta só Do AdSense Isso é uma coisa que a gente vai configurar mais na frente No decorrer do nosso curso Nesse momento eu peço a você Pra se inscrever no canal Ativar o sino de notificação Pra você receber novos vídeos E me seguir nas redes sociais Me siga lá no Twitter E no Instagram Que aí toda vez que eu tiver um vídeo novo Eu posto lá também avisando Pra você vir aqui e não perder Certo? Então, todo domingo Eu vou trazer uma dica de YouTuber Pra você que quer crescer Quer criar seu canal Quer alavancar seu canal Aqui na internet Muito obrigado E eu vejo você no próximo vídeo Dessa série Um grande abraço E até lá E até lá E até lá Tchau 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 Obrigado.